As múmias mais antigas já recuperadas datam do Antigo Império, embora egiptólogos acreditem que a mumificação era usada muito antes disso. A princípio, o corpo era mumificado por meio da dessecação ambiental, aproveitando o clima seco e quente. Os primeiros experimentos com a mumificação foram conduzidos com o uso de resina feita de seiva de árvores. As faixas de linho eram usadas apenas em partes superficiais da epiderme das mãos ou da mandíbula. Ideologicamente, o desejo de preservar o corpo não aparece explicado até o ano 3600 a.C., quando a crença egípcia de que o corpo abrigava a alma foi finalmente documentada, para que os egiptólogos modernos pudessem decifrar. Somente com a chegada do mito de Osíris à religião egípcia, por volta da Quinta Dinastia, é que se conceituou completamente a mumificação. A partir daí, a prática ganhou uma base mitológica e ideológica. Osíris era conhecido, sobretudo, como o deus dos mortos e da ressurreição. O mito mais conhecido sobre a Gênese trata do desmembramento de Osíris. Foi Plutarco quem resumiu a história da forma mais simplificada e completa. Na mitologia egípcia, Osíris representava o primeiro rei a governar o Egito. Com inveja de seu poder, seu irmão Seth tentou usurpar seu trono. Após várias tentativas fracassadas, Seth conseguiu matar seu irmão e o esquartejou, espalhando as partes do corpo por todo o Egito. Viajou por todo o Egito em busca das partes do corpo do seu marido. Após uma longa busca, ela recuperou todas as partes, exceto por sua virilidade, que havia sido comida por um peixe. Depois, Seth recompôs o corpo de seu marido, unindo suas partes com faixas de linho. Ajudada por sua irmã, Neftis, outra feiticeira poderosa, elas devolveram o Sopro da Vida a Osíris. Isso não apenas o trouxe de volta à vida, mas também lhe permitiu recuperar sua virilidade por tempo suficiente para engravidar Isset, garantindo assim sua descendência antes de morrer de novo. Assim nasceu Horus. O ritual usado para trazer Osíris de volta à vida explica como ele se tornou a primeira múmia. Por isso, é comum vermos representações de Isset e Neftis, as feiticeiras que devolvem a vida aos mortos, nos sarcófagos dos reis.